Bom pessoal, vou sair agora, são exatamente 11 horas, a temperatura está 4 graus, lá fora está 2 graus, vou mostrar aqui para vocês a temperatura. Olha aí, a temperatura agora 4 graus, a sensação térmica é de 2 graus, quando for mais ou menos 12 horas, vai baixar mais a temperatura, vou sair agora. Bom pessoal, temperatura 2 graus aqui fora, e daqui a pouco vai baixar mais a temperatura que eu mostrei para vocês aí no início do vídeo. Estava 4 graus, vai baixar para 2, e o frio aumentando, não ia sair no carro, esqueci de filmar, o frio estava congelado. São 11 horas e 30 minutos mais ou menos, vamos embora, só para vocês verem aqui a noite, o pé está tudo baixando. Há 18 anos, nevou, caiu neve aqui na localidade que eu moro, há 18 anos, segundo alguns moradores daqui. Eu queria que nevasse também esse ano, aqui na localidade que eu moro aqui em Portugal. Para seatto, eu pular, acho o que realmente faz coisa que eu tenho que動画, parece que vocês vão dire que eu estou pegando vários dias. E, aqui na localidade que eu já tive a ligação, eu np. Certo, tá ligaçãound师. Não sei se está pensando em vir para Portugal no inverno Vai ver o que é o inverno mesmo São seis meses De frio Esse é o canal Viajando na natureza Você que não é inscrito no meu canal Está vendo esse vídeo agora, eu sou o Isaia Se inscreva aí para ajudar o nosso canal Deixe o seu like E compartilhe os nossos vídeos Estamos quase chegando Sinal fechado Vamos embora, abriu já Bora Bom, até isso aí pessoal Até o próximo vídeo